Como é que eu comecei no stand-up? Da forma mais vulgar possível e provavelmente da mesma forma que 70% das pessoas começou no stand-up. Estávamos em plena pandemia, em pleno confinamento e eu estava aborrecida. Então pensei, olha, vou pesquisar só alguma coisa de stand-up por aí ou escrever escrita de comédia e encontrei o curso da Banc, que naquela altura estava a ser feito online e pensei, olha, bora lá, vamos experimentar. E foi isso, comecei a fazer online, estávamos mesmo confinados, eu já não lembro muito bem em que altura que foi, mas foi seguramente 2020, não me lembro do mês. Comecei a fazer o curso, o grupo era porreiro. Eu na altura achei que, sinceramente achei, ok, estou aqui a adquirir algumas ferramentas, estou aqui a aprender algumas coisas, estou a conhecer pessoas interessantes, não me parece que alguma vez eu vá subir a pau para fazer isto. Tanto que depois os cursos da Banc têm uma gala final, a gala foi adiada uma data de vezes por causa da pandemia e quando foi possível fazer a minha gala eu disse, ah, não vai agora, não vou. Só que depois, se queres que eu te diga, não me lembro muito bem como é que, ah, já sei, esquece. Disseram-me, o Paulo na altura disse-me, olha, queres ir atuar a MAFRA no dia tal, acho que foi outubro ou novembro, e eu disse-lhe, ah, não sei, tenho de ver, tenho de ver. E passadas umas semanas o cartaz apareceu e a minha cara estava lá. E eu pensei, olha, estou lixada porque agora estou ali e agora tenho de ir. Não pensaste assim, tenho de dar outra desculpa? Na altura pensei, mas tive vergonha na cara do meu cartaz, da minha cara estar no cartaz. Então pensei, ah pá, não vou fazer isso, agora já estou ali. Fui atuar a MAFRA, foi a minha primeira atuação e tive aquele fenómeno. Estava nervosíssima, mas tive aquele fenómeno em que a minha primeira atuação foi muito, muito boa. E não me estou a agabar, porque foi mesmo boa. Tinha duas pessoas conhecidas só no público, portanto não foi aquele caso de levei 25 amigos e todos eles riram muito porque eram meus amigos. Só tinha duas pessoas conhecidas lá e correu mesmo muito bem. E eu senti aquele rush de adrenalina e pensei, isto é mesmo porreiro, eu quero fazer isto. E a minha atuação seguinte foi a gala, se não me engano. Portanto, lá disse que ia fazer a gala, fiz a gala com um grupo que não tinha nada a ver com o meu. Fiz a gala, a gala também correu bastante bem, mas a gala é um ambiente muito controlado, com muita gente conhecida, correu bastante bem. E depois lembro-me que a vez seguinte que fui atuar, foi uma desgraça, foi uma desgraça autêntica e eu saí de lá a pensar, ok, não és assim tão boa. Disseste a segunda, não foi? A segunda foi a gala, a terceira em bar, pronto, a terceira atuação em bar, epá, foi horrível, foi horrível, correu mal, correu tudo mal, tudo, tudo mal. Normalmente é a segunda que corre mal. Há uma gala, corre bem, porque é um ambiente controlado, o segundo é entrar na realidade e aí, afinal, isto é outra coisa. Pois, só que eu fiz as coisas um bocado ao contrário, estás a ver? E como a primeira foi num bar e correu muito bem, eu fui toda confiançuda para a gala, que é um ambiente controlado, correu bastante bem e depois fui toda confiançuda para a terceira e pensei em espetáculo, tenho isto no palco e foi horrível. Foi horrível, as piadas batiam um pouco, eu estava nervosa, a cada piada que batia no poste eu ficava ainda mais nervosa e lembro-me quando acabei, eu me di para casa a pensar assim, ok, vais descer um bocado da nuvem e das luzes ou não desistes? Ou vais fazer, ou vais trabalhar? Melhor, passei de lá do alto para o fundo do poço. Em quase todos os comediantes acontece isso, sobretudo quando partem do ambiente controlado, como é uma gala, para o mundo real e é aí que se faz a destrinça. Como tu disseste, há uns que ficam logo por aí, não é para mim, há outros que tentam mais algumas vezes, mas depois umas correm bem, outras correm mal, também desistem. É preciso ter essa preservança. Eu acho que atualmente há esse mal. Muitos comediantes passam quase a imagem que, chegado a um certo ponto, é impossível correr mal. Depois olhas para exemplos lá de fora e toda a gente diz que tem noites péssimas. Este contraste, nomes tão grandes com os sociais da Netflix dizem, epá, tive uma noite que falhou tudo. Um podcast com a Whitney Cummings e um renegado da comédia Warnie Adams. Sim. A persona não grata do documentário do Seinfeld. Sim, tenho isso para ouvir. Começar a ser falado novamente e todos os comediantes dizem que ele está num patamar soberbo. A Whitney Cummings dá um elogio no fim do podcast, que ele ficou assim meio apardalado. O buzz que está à tua volta é equiparável àquele que havia há uns anos com o Bill Burr. E ele ficou, e eu acho que é merecido, porque ele é mesmo muito bom. Dá-lhe outro comentário, perceber a trajetória do Warnie Adams. Um gajo desajustado, talvez demasiado arrogante. E essa mensagem foi passando ao longo dos tempos, até mesmo para quem estava no meio. Pensava que ele era um arrogante do caraço. Um gajo com quem era difícil trabalhar. Uma das frases que ele já disse em várias conversas. O pessoal esquece, no documentário está lá... Esquece-me sempre do nome dele. Como é que é aquele comediante que violava mulheres? Aquele comediante mais velhote? Sim, sei. Estás a pedir à pior pessoa, eu com o nome e... Epá. Está o gajo nesse documentário e toda a gente envirra comigo. Vê-lo agora que está numa posição... Começa a ser falado. Eu acho que os comediantes... Claro que estou aqui a falar do gueto dos comediantes. Podia falar de todos os outros artistas, não é? Isto dizendo que nós comediantes somos artistas, mas vá. Também é doutrina diversa. Mas eu acho que é impossível haver uma opinião unânime sobre um comediante. Eu acho que vai sempre haver alguém que acha que ou não tem graça, ou é rude, ou é demasiado mole, ou é demasiado convencido. Eu acho que vai sempre haver alguém. 80% das pessoas até podem achar que aquela pessoa é boa, mas há 20% que não lhes aquece o coração. Por isso não... Eu acho que é impossível haver uma unanimidade. Por exemplo, no capítulo do comediante, quando está a avaliar outro comediante, seria expectável que ele pelo menos estivesse diante do outro comediante e estivesse a ver o que ele está a fazer. Porque depois há muita gente que diz coisas boas ou coisas más em relação a outros sem sequer perceber o que é que o outro está a fazer. Vai não anda. O comediante não é imuno. Estas coisinhas fazem parte da natureza humana. A maioria das coisas que nós dizemos é de ouvir dizer. Vamos atrás. Como tu disseste, supondo que são artistas, supondo que o comediante é artista, devia estar aqui num lugar privilegiado para estar a avaliar o outro. Este é um exemplo extremo. O Orn e Adams têm de fazer uma trajetória, não sei dequê, 20 anos, não faço ideia, e perceber que há esta percepção errada em relação a ele e só agora começa a mudar, deve ter sido um calvário para ele e para outros como ele. Isso é o percurso dele e eu acho que as pessoas, o facto de dessa imagem ter sido um bocadinho percurtada... Agora não consigo dizer também. Toda a gente viveu. Pelo Seinfeld e as pessoas têm o Seinfeld em muito boa conta e poder da comédia, não ajuda, não é? Se calhar se tivesse sido outra pessoa, outro comediante qualquer, um comediante mais conhecido também de topo, mas não Seinfeld, porque assim, é tipo a pior pessoa para te retolar de alguma coisa. Porque se ele disser que tu és genial, que tu vais ser genial para toda a gente, e se ele disser que tu és um sacana de um convencido e que achas que és muito bom, toda a gente vai achar isso. Pronto, eu tenho algumas opiniões um bocado controversas. Estás no sítio certo. Não com o Seinfeld, que eu gosto bastante. Ah, ok, por acaso senti um trave, acho que ela não gosta do Seinfeld. Não, não, eu gosto, eu gosto. Eu tenho um espírito muito crítico e não vou muito atrás das opiniões. Pá, gosto de saber quais é que são as opiniões, gosto de perceber qual é que é o meu de geral, mas tenho um espírito muito crítico e tenho a minha opinião muito própria. Gosto do Seinfeld, sim. Para mim, a melhor personagem da série era o Kramer, não é? Não era o Seinfeld. O Seinfeld é um péssimo ator, na minha opinião. É um ótimo comediante e um péssimo ator. Fica aqui dito. Vou ser cancelada, de certeza, que é. Eu acho que essa opinião é mais ou menos unânime. Pá, ele é o péssimo ator, é horrível. Acho que já ouvi-lhe dizer isso mesmo. É por nada. Se ele tiver espelho, ele vai saber. É um marco para a sitcom. Se o dinheiro de exalma continua a ser vendido para todo o lado, não sei onde é que ele ganha mais dinheiro. Tenho em mente um último especial da Netflix, eu acho que foi para as 100 milhões de euros. Arriscar-me-ia a dizer que a série já lhe deu mais dinheiro que isso. Ah, de certeza, só é a royalties. Deve ser uma série que está em todo o lado. Eu acho que a única coisa que se nota agora, eu revi o Seinfeld há pouco tempo. Eu lembro-me de ver o Seinfeld quando dava na televisão, não é? Aquilo é de 90 e tal, muito pequena na altura, mas lembro-me de depois estar a dar novamente na televisão e de eu ver na RTP ou lá o que era e lembro-me de gostar. E vi recentemente, tudo novo, pá, a série está muito datada. Este momento é uma série muito datada. Talvez um, não tem nada a ver, mas talvez o Friends é datado, mas não é tão datado. Os assuntos são mais atuais porque, pronto, é um bocadinho diferente. Eu acho que o Seinfeld se tornou uma, ficou uma série muito datada. Agora é assim, os primórdios das sitcoms, não é? E uma perlazinha que está ali, esclarecendo. Eu gosto do Seinfeld, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, toda a gente adora a Whitney Cummings e a opinião controversa. Eu gosto da Whitney Cummings, mas não é a minha comediante feminina preferida. Acho que há, pelo menos, mais uma pessoa que eu considero que é um animal de palco, assim, a um nível superior, que é a Eliza Schlesinger. Da Cummings, acho que só ouvi um especial, se a memória não me falha. E da Eliza, pá, só ouvi coisas soltas. A Eliza também é uns cinco especiales na Netflix. Consegues ver a evolução dela porque ela tem os mais antigos, até agora o mais recente. Pai, eu acho que ela é um animal. A mulher é um animal em termos de postura em palco, body language. Ela faz muito humor físico. Ela, para mim, é genial. Mas pronto, isto é um gosto pessoal. Eu acho que ela é genial em humor físico. Eu tenho... Pá, eu olho para ela e pensei, quando for grande, quero ser como tu. É genial. Qual foi o último especial que vi? Nesse aspecto, sou um bocadinho por vagas. Há momentos em que me apetece ver muito e depois desligo. Vejo dois ou três que não me dizem nada e assim, ah, bom. Se calhar é melhor dar um espaçozinho para... Olha, o último que eu vi foi do Afonso Padilha. Para mim, tu disseste-me um brasileiro e disse, ah, Aldra, bom. Já estás, Aldra. Vi o do Leo Lins. Não vi esse. Perturbador. Salveiro é o último dele. E gostei. Às vezes estamos a pensar na língua inglesa, mas esquecemos que os brasileiros também são muito bons, sim. O Afonso Padilha tem muita graça. Eu acho que ele tem muita graça. Acho que ele transforma qualquer assunto corriqueiro num tema com muita graça. Acho muito simples e acho mesmo muito engraçado. Mas isto também acho que tem muito a ver... Lá está, a postura dele também torna tudo muito mais engraçado. Ele fala ali de qualquer coisinha. Ele faz um especial todo sobre ter nascido pobre, não é? Aquilo não tem assim tanto tema. E aquilo tem graça. Eu acabei por achar muita graça a parte... A atuação dele faz metade do espetáculo. Faz parte ali daquela escola que trabalha muito. Não é crítica, mas eu por vezes noto que como fazem tanto... Às vezes há piadas que são quase todos. O Afonso Padilha então é um exemplo... Eu não sei se ele está com o mesmo ritmo. Mas houve uma altura que lançava quase 30 minutos de stand-up todos os meses. E chega a um ponto em que se tocar num tema que já foi tocado, vai usar piadas muito parecidas. E isso aí faz-me sempre um bocado de confusão. Causa-me logo comechão. E outra coisa que me faz comechão, que também eu acho que é consequência desse método de fazer muita coisa, é depois a atenção ao texto começa a ficar desleixada. Ele está protegido pela forma de fazer stand-up, que é tudo engraçado. Se retirar-se o texto para o papel novamente, percebes que há ali muita palha. Ele consegue é contornar a palha, mas eu acho que estamos na vaga da palha. O stand-up está na vaga da palha. Se tu recuares umas décadas, qualquer stand-up comedian tinha um rigor com o texto. Não há hoje. Estamos de uma forma mais livre. Contornamos, enchemos de... Quando o texto não ajuda, compensamos com pose. Até mesmo o caso Cimeiro, o chapéu, se analisarmos o texto, há ali muita palha. Agora, se recuares 10, 20 ou 30 anos, não havia uma palavra a mais. No campeonato técnico, da piada pela piada, não há palavras a mais. Hoje, há palavras a mais até dizer chega. É a repetição da premissa e depois diz, ah, é a técnica, te compreendo. Mas se fazes sempre isso, metade do espetáculo é palha. Eu acho que está muita gente em estilo livre. Ritmatação, queres ver? Temos aqui uma pista livre. E vamos só... Eu sou engraçado. Tem que ver, por acaso estou a cruzar informações, com aquela conversa que disse há pouco, da Cummings e do Orny Adams. Houve lá uma parte em que eles falaram dessa questão de... Agora vai toda a gente escrever para palco. O que sucede tem que ver sempre com quem está em cima. Copiamos, consciente ou inconscientemente, quem está em cima. É o Bill Burr. E ele faz isso. E então, muita gente faz isso atualmente. Vão atrás. Só que há aqui um problema. Tu, para fazeres isto, tu já tens de ter uma bagagem muito grande. Uma noção muito afinada do que é comédia. Eu costumo dizer que eu sou a pior pessoa para ir ver espetáculos de comédia ou à noite de stand-up. Primeiro, porque eu não morri o fácil. Não. Não sou aquela pessoa que vai lá e... É o meu gosto. É muito agir. Só para ser simpática? Não. Pois. Também sou aquela pessoa péssima que se ri baixo. Não é? Não sei. Os comediantes adoram pessoas que se riem alto. Ah, então não serve. Não serve. Sou péssima. Sou péssima. Eu nem circo para morrer. A sério. Oh pai, não acho graça a tudo. Não sou aquela pessoa que acho graça a tudo. Sou muito crítica. Não sou muito crítica só com os outros. Sou comigo também. Por isso é que eu tenho um ano desde que comecei a fazer stand-up e já parei uns meses. Porque por isso é pá, não está a dar. Isto não está a render. Não estás a dar o que queres. Não estás a gostar do que fazes quando saís de palco. Por isso está quieta. Fica sossegada. Vai trabalhar. Mas especificamente, o que é que notas em falta quando acabas um espetáculo? Isto aqui não foi como eu queria. Sabes, eu vou-te explicar uma coisa e eu acho que isto é a base de tudo. O que é? Eu não tenho propriamente a ambição de vir a ser de viver da comédia, nem de vir a ser uma comediante conhecida. Eu não tenho a ambição de eu quero fazer um solo. Pronto. Nada contra quem tem. Atenção, não te vou julgar. Mas não é uma ambição que eu tenho. Acho que é uma coisa que se proporcionar ou na altura logo penso se é algo que eu quero ou não. E eu comecei a fazer isto, como te disse, porque estava aborrecida e, portanto, isto para mim é óbvio. Eu sempre fui palermo. A minha melhor definição é eu sempre fui palermo. E sempre fiz as pessoas rir porque eu digo muita perfeição por metros quadrados. E comecei, e sempre gostei disso, sempre. E não é uma questão de, ah, eu gosto da atenção, não é isso? Eu sempre gostei de divertir as pessoas porque eu própria me divirto. E a cena de fazer comédia e do stand-up e de ver se isto era para mim foi um bocadinho nesse sentido. Deixa lá ver se eu consigo fazer rir também pessoas que não me conhecem do lado nenhum. E eu faço isto como um verdadeiro hobby. E faço porque isto me diverte. E, portanto, aquilo que eu preciso de sentir quando vou fazer uma noite de stand-up, onde quer que ela seja, quando me sai do palco é divertir-me com malcarazes. Eu quero me divertir. É isso que eu quero. Pode ser de graça. Estou-me a cagar. Eu diverti-me. Pai, eu vali uma altura que foi no início do verão que eu tive umas duas atuações seguidas em que, primeiro, não me apetecia ir, e foi na mesma porque não sou uma pessoa que gosta de se cortar, e depois as noites não me correram assim tão bem. E eu percebi, ah, as noites não estão a correr bem porque tu não estás a divertir. E não estava. E pensei, vou parar. Vou parar porque o meu texto não me está a divertir. Eu sinto que não estou a divertir as pessoas. Mas, pai, eu não vivo disto. Por isso, quando eu voltar a sentir vontade do fazer, eu volto. E, sinceramente, isso para mim faz toda a diferença. Eu sinto que o meu impacto nas pessoas que me estão a assistir também é diferente quando eu me estou a divertir ou quando eu estou a fazer aquilo sem estar no mudo. O público é sempre aquela espécie de perdigueiro. Pode não perceber bem o que é que está a acontecer, mas sente essas vibrações, seja do medo, do espírito de frete. Percebe rapidamente isso. Fica difícil. Eu acho que o público sente muito a insegurança. E lá está. Quando eu não estou no mudo de me divertir, eu fico mais insegura. Porque acho que não... Sei lá. Porque a partir de lá acho que aquilo não vai correr como eu queria. E eu sinto que o público sente isso. Pai, depois quando eu estou muito tranquila e... Tranquila que é bem, claro. Mas quando eu estou naquela do apetésimo fazer isso e estou a me divertir, eu falo muito e eu meto muitas buchas. Tenho muita parte do improviso. E normalmente a parte do improviso e das buchas acaba por funcionar bem com o público. E pronto. E se eu não estiver nesse mudo, perco logo ali uma parte daquela ligação. Eu gosto de ter do meu lado. Estás a ver? E por isso que... Acho que todos os comediantes gostam. E por isso que gosto de meter aquelas buchas e deixar as pessoas à vontade. E sentir que elas fazem um bocadinho parte daqueles meus 10 minutos. E gosto disso. Portanto, estar no ambiente... Não é no ambiente. É no mindset certo para o fazer. Antes de subires a palco, já escrevi as piadas. Eu comecei... Ou foi mais ou menos ao mesmo tempo? Foi mais ou menos ao mesmo tempo. Eu quando... Por acaso estou a dizer isto, mas não tenho a certeza. Eu acho que criei a página. Foi o que ela disse. Antes de começar a fazer... Acho, tenho de ver. Antes de começar a fazer o curso. Naquela do... Epá, às vezes tenho umas ideias engraçadas. Vou criar aqui uma página para isto. Epá, e depois fiz tipo duas publicações e nunca mais lhe mexi. E quando estávamos já na fase de... No curso, quando já estávamos na fase de começar a escrever. Eu comecei a escrever umas quantas one-liners que podiam não me servir para palco. Mas o que eu achei... Pá, vou testá-las aqui para ver qual é a reação. Comecei a dar mais atenção à página e a publicar quase diariamente. E comecei a ter um bom feedback. A próxima começou a crescer devagarinho. Um crescimento orgânico, como eu costumo dizer. Claramente não levo pesticidas nem herbicidas, porque ela cresce devagar. Porque é muito orgânico, muito biológico. E olha, a coisa foi se dando. A página foi crescendo devagarinho. E depois, como eu comecei a fazer... A fazer stand-up mesmo, comecei... Pensei, olha, vou aproveitar a página e vou juntar um útil ao agradável. Vou fazer isto numa página de humor. Foi nesse sentido. Agora, sentar-me a escrever comédia... Pá, não, isso nunca aconteceu. Eu sou aquela palerma que vai jantar com os amigos e diz os disparatos. E depois, quando chega à casa... E depois, quando está a dizer os disparatos, diz assim... Isto dava um bombite. E quando chega à casa, já não me lembro. Então, o que é que levas a palco? Se não levas aquilo que escreves na página? Não me sentas para escrever comédia? Não, agora sento comédia. Ah, ok, ok. Antes é que não. Nunca fui aquela pessoa que me sentava a escrever comédia. Agora sento-me a escrever comédia. Então, como é que foi essa transição? Primeiro, eu sou muito preguiçosa do pior. Eu vou escrevendo coisas soltas. E depois, há uma altura em que eu preciso mesmo de texto. E sento e escrevo. E escrevo. Mas não sou aquela pessoa nem que escreve todos os dias. Nem que escreve todas as semanas. Eu já tinha um texto, mais ou menos. Até porque no curso já tinha um texto da linha-val. Só que eu não gostava daquele texto. Não gostava. O texto até funcionava. Eu fui para aí umas duas vezes. Tinha ali coisas que funcionavam bem. Mas eu não gostava do texto. E às tantas, houve um dia que pensei. Vou começar de novo. Mas sentiste que não eras tu... Entretanto, o meu chinelo fugiu. Sentiste que não eras tu... Os temas não tinham nada a ver contigo. Ou os temas tinham, mas os ângulos... Era mais isso. Os temas tinham todos a ver comigo. Eu tenho uma escrita muito pessoal. Eu tenho muito aquele traço de storytelling. Às vezes funciona outras vezes não tanto. E normalmente falo de coisas pessoais. O texto tinha partes que funcionavam. Eu só não me estava a identificar com o texto. Talvez porque... E eu continuo a dizer que eu ainda não encontrei a minha persona. Não a encontrei. Aquela definitivamente não tinha nada a ver comigo. Acabavam por ser piadas. Eram sobre mim, mas eram um bocado soltas. Eu senti que não fui o condutor que me agradasse. E então decidi sentar-me e escrever. E pensei. Vou contar a minha história. Pelo menos os eventos mais recentes. E foi isso que eu fiz. Eu antes de começar a fazer o curso de stand-up. Tinha-me divorciado. E pensei. Pá. Isto basicamente dava uma tela novela mexicana. Por isso se calhar vou aproveitar. Pá. E foi sobre isso que eu comecei a escrever. E o texto funcionou bastante bem na primeira vez. E depois o que eu vou fazendo é. Quando sinto necessidade de mudar ali algumas coisas. Vou buscar algumas on-line na esta página que eu sei que vão funcionar. E vou alterando. E agora estou novamente naquela fase em que, já, preciso de texto novo. E preciso de saber por onde pegar. Porque tenho vários textos começados e não acabados. E basicamente preciso de lhes pegar e de conseguir dar uma conclusão. Ou de perceber, ok. Com esta porcaria não vais ao lado nenhum. Esse sentimento de preciso de texto novo surge de quando, por exemplo, estás em palco e já estás a fazer o mesmo beat várias vezes. Sentes que perdeste o entusiasmo por ele. Agora preciso de qualquer coisa nova. Ou é por outro motivo qualquer. Talvez por ser muito pessoal, sinto que estou farta de contar aquela história. Portanto, sinto necessidade de mudar um bocadinho a agulha. Eu sei que o texto tem ali partes que funcionam muito bem. Epá, mas eu posso sempre voltar a ele noutra altura. Neste momento estou a precisar de contar uma história diferente. E lá está também, estou muito à procura da minha professora. Estou à procura do meu... O Álvaro costuma dizer... O Álvaro, já entrevistaste o Álvaro aqui. O Álvaro costuma dizer que tu tens uma ácida dentre ti, tens de encontrar. Pelo dizer isto, deixa lá ver se eu entendi bem as palavras. Já há aí umas notas de acidez naquilo que fazes. Mas ele sente que há mais qualquer coisa que ainda não soltaste. Isto basicamente começou porque tivemos uma conversa sobre... O meu humor, quando eu não estou a atuar, quando eu estou a falar com amigos, é mais ácido e mais sarcástico. E o que as pessoas costumam dizer é... Ah, tu tens de assar de quem não parte um prato. Tens de assar assim, de menina bem comportada. E depois quando soltas o teu humor, é super ácido, é cáustico. Acho que ácido e cáustico não são sinónimos, mas caguei. Eu sou de letras. Vamos escrever. És corrosiva, se calhar assim fica melhor, não é? Sim. És mais corrosiva e esse contraste funciona bem. E pronto, estou há um bocadinho à procura dessa persona para o texto. Não que eu... Eu tenho ali algumas partes que eu sei que sou... Que as piadas são corrosivas, são mais... Mais duras. Mas sinto que preciso encontrar essa personagem. Às vezes sinto que sou demasiado eu, sabes? Essa aí soou quase a influencer. Não foi? Eu acho que é uma luta que leva tempo. O fenómeno do stand-up ainda é muito curto cá em Portugal. Não sei precisar quando é que ele nasceu. Mas esta vaga recente tem pouco tempo. Dá quase a sensação, com base em alguns exemplos, em que acontece tudo muito rápido. O sucesso é muito rápido, a voz descobre-se muito rápido, o falhanço desaparece e de repente aparece tudo feito. Eu acho que essa é uma imagem bastante errada das coisas. Há muitos comediantes, e mesmo os melhores, levaram mesmo muito tempo até encontrarem, vá, aquilo que nós já dizemos quase ironicamente, a voz. Eu há bocadinho estava a dizer que eu não sou um público fácil para comédia, porque não morreu facilmente e sou muito crítica. Porque eu sinto que há muita gente neste momento e há muita gente que trabalha pouco. É o que eu sinto. Sim. E eu vou ser cancelada também. Não quer estar aqui a meter palavras em bocas alheias. Mas salvo erro foi a Cátia Domingos quando esteve aqui. Se a Mória não me falha, porque já passou um ano, estamos a falar na qualidade do texto do comediante típico que sobe a palco. E tocámos nesse assunto, que há pouco trabalho. Casa com aquele tema de há pouco, há demasiada palha. É o fast food da comédia. Eu acho que neste momento há um boom de comediantes, do qual eu faço parte também, não me estou a excluir. É relativamente fácil atuar. Mas é um boom graças à pandemia? Achas que há relação? Não. Não, não acho mesmo que há relação. Acho que o aparecimento do Lisboa com o Magic Club em Lisboa... Pois o Lisboa com o Magic Club tem de ser Lisboa, não é? Podia não ser. Podia não ser. Há vários exemplos de... Agora não sei, mas fica há vários exemplos de casas, por exemplo. Porto não sei o quê. E não é no Porto, é noutra cidade qualquer. No Algarve sucede muito. É num sítio qualquer, diz-se que é Albufeira. Também estava a achar que tu eras Algarve, o que era assim. Não tem nada a ver. Calhou Lisboa com o Magic Club sem Lisboa. Podia não ser, mas podia não ser. Mas eu acho que tem muito a ver com isso. Apareceu a Lisboa com o Magic Club, começaram a aparecer mais espaços com noites de stand-up. Tornou-se mais fácil fazer... ir atuar. E o pessoal começa a ter... o pessoal tem o bichinho, não é? E começa a experimentar. E eu acho muito bem. Acho super bem que as pessoas experimentem. Acho super interessante que haja feito o conceito do Open Mic e bora lá, vou experimentar como é que é. Acho que, por exemplo, eu fui duas vezes ao Lisboa com o Magic Club. Inscrevi-me duas vezes. Das duas vezes, a primeira não me correu muito mal, mas nenhuma das vezes me correu de forma a que eu saísse lá satisfeita e pensasse assim, senhora, vou insistir porque eu quero vir aqui regularmente. Pá, não. Se calhar, eu sou muito autocrítica, lá está, mas eu não acho que tenha qualidade de estar ali. Neste momento, não acho que tenha qualidade de estar ali a divertir pessoas que estão a pagar um valor para ver comédia. Não acho. E se calhar algumas pessoas não fazem este screening de si próprias, não é? Estás a falar disso? Lembrei-me aqui de duas coisas. Uma pergunta que já fiz em conversas que iam de sair. Não notas que houve um boom de comediantes femininas? Não sei se tem a ver com a pandemia, ou um bocadinho antes. E parece que falei com pessoas do Porto, a percepção dos comediantes do Porto. E agora parece que está a baixar. Mas comediantes femininas ou comediantes... Tudo, mas sobretudo femininas. Houve uma altura em que apareceram muitas e agora parece que em Lisboa não sei se... Eu acho que no pós-pandemia apareceram várias. Eu fui uma delas, não é? Mas apareceram várias mulheres. Sim. Acho que continuamos a ser muito poucas. Acho que ainda é um universo muito masculino. Como é que eu ia dizer isto sem isto soar mal? Eu não acho... Eu não gosto da cena da segregação da comediante feminina e do comediante masculino. Acho que quanto mais fizermos essa separação e essa segregação do... Ah, espetáculos de mulheres. E atenção, eu entrei num espetáculo só de mulheres. Portanto, estou a dizer isto e a morder a própria língua. Acho que quanto mais de ouvir disso... Ah, um espetáculo só de mulheres. Ah, uma noite só de mulheres. Não é segregação a palavra. Ah, mais distinção existe. Eu acho que essa distinção não faz sentido. Cria-se uma espécie, não sei se consciente ou inconsciente, uma espécie de duas ligas. A liga dos homens, que é a primeira liga. E a segunda liga, que é a das mulheres. Exato. E eu sou igual a eles. E eu quero concorrer na mesma liga que eles. Portanto, convites para noites só de mulheres, eu, para mim, já não... Não é a minha cena. Porque lá está. Eu quero estar a atuar ao lado de homens e mulheres. E o que calhar. E trans e não menores e o que vier. Para mim, não faz muito sentido. Não faz muito sentido porque não acho que isso promove a igualdade. Basicamente. Acho que, pelo contrário, promove uma certa desigualdade. Esta é a minha opinião. Provavelmente um bocadinho controversa. Mas, pronto, é a forma como eu vejo a cena. Este meio de homens, vá, à falta de nenhum termo, é um meio fechado? Isto agora vai se dar sempre mal. Eu achas que os homens estão abertos para receber quem quiser se propor a fazer comédia? Olha, não acho que seja uma questão de género. Se queres te diga. Como em todo o lado, e eu já experimentei isto na minha vida profissional, que nada tem a ver com a comédia, acho que, como em todo o lado, há sempre um núcleozinho duro que é tipo um clube. Estás a ver? E tu tens de tentar escarafonchar até entrares nesse núcleo duro. Mas esse núcleo duro não é necessariamente homens? Por isso é que eu estou a dizer. Para mim, não tem nada a ver com género. Isto não tem nada a ver com género. Não te vou dizer. Ah, sim, acho que os homens estão abertos ou fechados a entrar a dinheiros. Não acho que tem nada a ver com género. Não é absolutamente nada. É uma questão de onde as pessoas se posicionam. Onde é que eles se posicionam. E onde é que tu, que estás a começar, te posicionas. O lugar onde tu que estás a começar, te posicionas, vai fazer com que tu chegas onde tu queres ou não. Porque se tu te posicionares sempre como que és inferior e que não vais chegar lá, provavelmente não vais chegar lá. E quando eu digo núcleo duro, eu não me estou a referir a ninguém em particular. Estou a dizer que isso existe em todo o lado. Sim, isso existe. Tu sabes que há aquelas pessoas que já têm um nível, já têm mais experiência e que já têm aquele tipo, que já estão mais à vontade na cena da comédia. Das duas, uma, ou tu achas que estás ao nível e vais tentando chegar lá, ou tu te posicionas do género. e eu digo, ah, eu não... Eles são superiores a mim? Ah, pai, não vais chegar lá nunca. E acho que isso tem zero a ver com o género. Os meios da comédia não são imunos às outras regras. Mas parece-me que é um nadinha mais aberto a receber a pessoa, independentemente da natureza da pessoa. Em todos os meios laborais, há sempre uma fricção quando entra um elemento estranho. chato de dizer realmente estranho à mulher. Há uma liberdade. Também já contou mais, esta é a crítica. O talento, eu acho que ainda conta, é um fator, se calhar já não tão decisivo como aconteceu em tempos, mas ainda tem um peso que noutras áreas não têm. É mais fácil um comediante reconhecer o valor no outro, seja o outro, uma mulher, um homem, trans, seja quem for, do que noutra área. Também este reconhecimento já foi maior. Também concordo com essa ressalva. E sabes porquê que eu concordo com isso? E porquê que eu acho isso? Porque eu acho que na comédia, o talento... Como é que eu vou explicar isto? O produto do teu talento é muito mais imediato do que se calhar noutras formas de arte. Porque tu vais ver uma peça de teatro, ou vais ver um concerto, e no fim de cada ato, ou no fim de cada música, as pessoas vão bater palmas. Porque sim. Porque é socialmente decidido que assim se faz. Claro que podes não bater palmas, mas se tu não bater palmas, não bates palmas, ninguém vai dar conta. Num comediante, se as tuas piadas forem uma merda, ninguém se vai rir. E a sala vai ficar em silêncio, porque ninguém vai mandar uma gargalhada de pena. Não é? Sim, às vezes acontece. Às vezes acontece. Palma de pena. Se por acaso não sei se é uma gargalhada de pena, se é do desconforto. O desconforto é tanto, a pessoa precisa de um escape. E então surge aquela gargalhada. A reação ao teu talento é muito mais imediata. Por isso, tu estás a ter graça em palco. As pessoas vão se rir, as pessoas não conhecem no lado nenhum. E não conseguem controlar o impulso de rir. É mais imediato. E por isso o reconhecimento do talento entre pares, entre comediantes, acaba por ser um bocado... Pai, as pessoas acham todas graça. Como é que eu vou achar que tu não tens de talento? Acho que é um bocadinho mais nesse sentido. Por isso sim concordo com o que tu estás a dizer. Eu acho que recebem bem e reconhecem bem o talento dos restantes. Não acho que seja uma cena muito fechada. Mas pronto, é como tudo. Convém pescar a salva. O talento já foi, como é que eu ia dizer, o único critério que interessava. Agora há outros critérios à volta. Aquilo que disseste da reputação, das percepções. Quero acreditar que o talento ainda tem algum peso. Sim. Mas há outras coisas. Mas o fator da reputação, como há pouco disseste, como se posiciona em relação aos outros, em tempos não tinha peso quase nenhum. E agora estão ali, lado a lado, com o talento, com o trabalho. Se pensarmos em termos matemáticos, a equação ficou mais complexa. Sim. Em alguns casos, não são todos, não é em todo lado. Em alguns casos, podes ter aquela dúvida do esta pessoa está aqui porque os outros reconhecem talento ou porque ela tem um bom padrinho. Acho que sim. Mas, pá, acho que isto acontece em tantos sítios. Isto é a minha visão mais purista quando recuo. Uns anos, e pode ser uma visão romantizada, usando palavras de comediantes, houve uma altura em que parecia que o talento era a única coisa que importava. E agora há outras coisas. Não somos filhos das redes sociais. Há gerações que são mais... Estávamos cá quando elas apareceram. Os números hoje é quase tudo o que interessa, independentemente do valor. No caso de Isapalco, pode haver um choque. Podes ver isso, e eu acho, pá, contra mim falo, mas eu acho que há uma... Acho que há alguma preocupação... Não é muita também, mas acho que há alguma preocupação em ter mulheres a atuar. Parece um bocado que estão a preencher a cota. Sim, sim. Há algumas que são muito boas. Há outras que, pronto... Eu, claramente, se estivesse no LCC, estava a preencher a cota. Temos de ter mulher. Temos de ter um trans. Temos de ter um homossexual. Desde que sejam bons, para mim, não me faz diferença. Também percebo... Também pode ser um macaco, está aí lá. Sim, sim, sim. Era triste para o ser humano perceber que fomos ultrapassados pelos macacos. A perceber que atirar merda uns aos outros tem mais graça do que qualquer coisa que nós... Pinguim. Mas o pinguim, acho que a parte tem vantagem. Ele é inerentemente engraçado. Não é? Eu acho que um pinguim é bem engraçado. Ah, eu tenho um amigo que anda tal e fala um pinguim. E pô-lo num palco... Não precisava dizer nada. Foi não. E eu sei que isto... Era humor físico. E agora lembrei-me de duas coisas. Falaste em humor físico. A minha cabeça foi para um lado. Havia um ator muito gordo. Tive a ver um documentário sobre ele. Ele fazia parte ali do círculo do Adam Sandler. Muito gordo. E aquilo fazia o humor físico. Acho que teve uma overdose e morreu. Já há algum tempo. E a outra ideia que não tem nada a ver foi com o pinguim. Não sei se viste esta notícia de que... crise e tal. Em certos jardins zoológicos trocaram os peixes. Ou seja, o peixe que costumavam dar ao pinguim é demasiado caro. Trocaram por outros peixes mais baratos. E os pinguís não queriam comer o peixe. E eu achei aquilo bem engraçado. Pinguís de elite. É peixe de pada. Estás-me a dar carapau. Parvaquim. E a fotografia era tipo peixe no chão e o pinguim olhar para o lado. Epá, achei aquilo engraçado. Vás-me ser a lágrima. Eu percebo o jardim zoológico. Não deve ser fácil alimentar aqueles bichos todos. Mas o pinguim... Eu aceito estar aqui por causa do peixe. Exato. Por mais nada. O pinguim, tipo, eu estou-me a cagar para a crise. Não me tragas marca branca. Só falta trazer delícias do mar. Olha, isso é que és. És fã de delícias do mar? Eu sou aquela pessoa que come as delícias do mar ainda congelada. Por acaso nunca conheci ninguém assim. Como não? Ah, não sou a única, que garante. Vou ter de fazer uma polo no Instagram. Não me digas que há um grupo. Um grupo. Para criar um grupo de apoio. Ah, eu traio delícias do mar. Do supermercado. Ter-lhe o plásticozinho. Deixa-lhe só amoldecer um bocadinho e depois come assim. Não sei se há condições para prosseguirmos com a conversa. Bom, juro. Nem a delícia do mar, no seu estado normal, vá mais aquecido gosto. Eu acho que... É assim, eu vou-te explicar uma cena. Para mim, a delícia do mar, aquilo não é nada. Aquilo é farinha com sabor a... Amar, não é? A cena. E quando metem aquela porcaria nos arrozes, no arroz de marisco, no arroz disto e no arroz daquilo, eu penso, porquê? Esta porcaria escangalha-se toda. Isto não é para cozer, malta. Percebes? Mas é assim, já toda a gente comeu uma baguete de sanos de... Sanos? Uma baguete de pasta de delícias do mar. Caralho, não. Estás a ficar com a pensativa. Não, eu estou a pensar porque eu acho que aqui na minha zona isto deixou de existir. Não sei o que é que houve, se foi uma coisa pensada. Deixou de existir delícias do mar, no geral? Eu lembro-me de haver sanos de delícias do mar. Passando em revista, todas as pastelarias aqui da zona, eu acho que não há nenhuma. Eu também só conheço naquela doxa dos comerciais, na Panzea de Campanilas. Pronto. E pá. Eu sou a pessoa que come delícias do mar semicondeladas. Deixem-me na mão. Será que isso existe devido a pessoas como tu? Quantas pessoas há em Portugal que adoram delícias do mar? Que número é que digam? Eu não adoro. Eu só acho piada comer aquilo formado. Não é tipo, ah, estou com desejos de delícias do mar. Vou ali comprar uma embalagem e vou comê-la toda quando chegar à casa. Sei lá, é aquela cena que às vezes a pessoa compra e depois come. O meu cão também gosta. Não sei se era suposto ele comer, mas ele não gosta. Ah, mas por acaso já vi muitas pessoas terem esse raciocínio. Ah, mas o meu cão também gosta. O cão não é grande crítico de gastronómico. O cão come merda. Se lhe deixarem. O meu é um bocado crítico de gastronómico. É? É. O cão é esquisito. Deve ter mania que é fina. Também conheço alguns casos de cães que são muito esquisitos, só comem aquela marca de ração e outra qualquer já não comem. Mas aí eu acho que é o dono que errou. Porque o cão no estado natural come merda se lhe deixarem. Ou seja, treinando o cão... Não, nem todos. Isso é mentira. É mentira? É mentira. Os cães que comem cocó são cães com um distúrbio qualquer. Mas nunca comeu, por acaso. E ele sempre comeu pouco. E eu no início, quando ele era pequeno, me preocupava. Porque quando era bebê era uma ferieira, ele comia tudo. Ele até se sentava no chão. Sentava-se, deitava-se quase com a cabeça dentro do prato para comer. E depois quando começou a crescer, começou a comer bebê pouco. E eu vinha ali numa altura que ele quase não me queria. Eu preocupava-me, tipo, coitado do bicho. Estava a passar fome. Depois percebi que ele comia quando tinha fome. Ele só come quando tem fome. Então deixei de me preocupar. Ele tem a ração no prato. Se não comes, é que não tens fome. Não vais comer outra coisa. Não curto fruta. Não curto peixe. Não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Não é um cão. Até tive aqui uma apontada no peito. Ela vai dizer, não, é o meu filho. E assim, pronto, já está. Já te perdi. Não, não, não. Eu pensava que era uma coisa mais rara. Mas há muita gente. Isto já não me espanta de chamarem aos animais filhos. Mas o que me espanta é não se poder fazer piadas sobre isto. Há pessoas que levam mesmo muito a mal. É como se estivesse, sei lá. Há pessoas que fazem mal tudo. Sim, sim. Hoje em dia também já não é critério. Se fôssemos cortando todos os tópicos que causam conflito, o que é que nós tínhamos hoje? Qual é o tópico? Nada. Eu vou-te contar uma coisa, uma condição no outro dia. Qual é que eu levo tudo na boa e não estou para o puxadinho? Eu pus um story. Isto foi no seguimento de uma conversa que eu tinha tido na noite anterior, em que disse assim. Olha, até foi com o Álvaro. E eu virei-me para ele e disse assim. Só os Betos é que dizem, já posso guiar. Guiar. As pessoas normais dizem conduzir. Pronto. E ficámos ali a debater naquilo durante mais tempo do que seria o razoável. E eu no dia seguinte pus um story a dizer, sabes, estás a falar com o Beto quando ele te diz, estou a guiar. Os pobres conduzem. E a seguir pus outro story a dizer, os pobres também guiam bicicletas, porque têm guiador. Pronto. Epa, recebi uma mensagem a dizer, ah, eu sinto que estás a discriminar os Betos. E eu achei que estavam a gozar, porque eu parto sempre do princípio que isto tem de começar a dizer, alguém está a gozar. E eu, sim, sim, isto está ao nível do blackface. O que é que eu fui dizer? É a dor. Ah, porque não sei o quê, estás a partir do pressuposto que os Betos são ricos. E que o contrário do Beto é ser pobre. E eu, não, era só porque era estúpido em vez de escrever pobre, escrever os não-Betos. Era estúpido, então escreveu os pobres. Há falta de melhor termo e, resumidamente, estúpido. Das duas, uma. Não percebem ou fazem por não perceber. E o comediante, por mais que se esforce... Ah, e a pessoa ainda me disse, ah, ok, pronto, se calhar não percebi, mas não curti. Eu disse, ok, isto é o humor. Nem toda a gente pode curtir. Sério. Há uns tempos isto seria impensável. Há temas que sempre causaram algum atrito. Mas, atualmente, como nós levamos, ou grande parte das pessoas, leva tudo muito a sério. Seja o que for. Se alguém é ciclista, o ciclismo é religião. Se alguém é vegan, comer verduras é religião. Com esses numerinhos. Que eles atiram com pedaços de tofu seco à testa. São perigosos. E quando há um combo, tipo um vegan ciclista, que é pai de cães, de pets... E que faz crossfit, porque os crossfiteiros também é uma cena, do carácio. Como a vida contemporânea está tão vazia, nós agarramos a qualquer uma destas coisas e vemos nelas uma espécie de religião. Como é uma religião, não admite críticas. Crítica sem cheirinha piada ou comédia. Porque a comédia é por em causa a grandeza das coisas. Ah, afinal isso não é assim tão grande, não é assim tão importante. Sabes o que é que eu acho que é o problema das pessoas no geral e... Ou melhor, das pessoas em particular e do mundo no geral? Eu acho que as pessoas se levam demasiado a sério. E eu acho que se as pessoas não se levassem tão a sério, pá, a vida delas era muito melhor. Eu acho que as pessoas deviam experimentar durante um dia ser palermas. Por perceber como são muito mais felizes. Porque é assim, eu estou acima do meu peso. Se eu me for chatear com toda a gente que faz piadas sobre gordas... Amiga, amanhã não sai da cama. Ou então nem vou à cama porque vou passar a noite toda a responder a pessoas no Instagram. É assim, opa, escolham as vossas guerras, não é? E alguém podia responder-te. Era isso que tu devias fazer. Porque se respondesses a todas as pessoas, emagrecias. Podia dizer assim ao destino... Tinha tempo para comer! Olha, se calhar vou começar a fazer isso. Hoje já nem como, já nem vamos nada. Num espetáculo que se tende a plogo, se calhar já nem vou. É já estúpido quando estás a defender uma coisa, a maioria destas coisas não tem peso. Não me refiro à gordura. A gordura. Não levava já a resposta também. Pois há aqui outra facção, é que eles querem levar com os problemas dos outros. Seja a nível de gordura, seja a nível de ciclismo, há pessoas que não são ciclistas a preocupar-se com os problemas dos ciclistas. Há pessoas que são magras a preocupar-se com os problemas dos gordos. Eu não tinha, eu não tinha a página no Instagram há muito tempo e tinha uma pessoa relativamente conhecida a seguir-me, que não interessa dizer nomes, mas... Podes dizer o Álvaro outra vez. Não, o Álvaro não é conhecido, tipo, amor de Deus. Era uma pessoa conhecida, tenho muitos seguidores. Não é uma influência, acho que não se enquadra nesse coisa, mas é conhecida. Publiquei um post com uma piada sobre ter um amigo gay, ter um melhor amigo gay. Porquê? Passo a explicar. Eu não tenho de explicar as minhas piadas, mas passo a explicar. O meu melhor amigo é gay. Somos melhores amigos há muitos anos. Eu tenho vários amigos gays e eu sei que isto é a coisa que as pessoas dizem quando dizem, ah, eu não sou a avó Fábio, quem tem? Mas não, não é o caso. Tenho vários amigos gays, eu tenho gays na família. Pá, eu sinto-me super à vontade para falar sobre o assunto e para fazer piadas. Mas mesmo assim, antes de publicar aquilo, falei com o meu melhor amigo e com mais duas pessoas e disse, isto é ofensivo? Só já sabendo a piscina de merda que é o Instagram, não é? Pronto. E eles, foram três pessoas, riram-se e disseram, não, não é ofensivo, está fixe. E eu, ok, tranquilo, tenho o crivo, quem me direito, vou publicar. E essa tal pessoa, pseudo-conhecida, que me seguia e partilhava os meus posts, faz um comentário a dizer, isto é extremamente sexista e homofóbico. E deixou-me seguir. E eu fiquei tipo, mas espera, será que ela é lésbica e eu não sei? Não, não, ela é hétero, mas está agarrada à bandeira dos direitos homossexuais e ficou ofendida com uma coisa que não ofendeu nenhum dos homossexuais. Isto é o tipo de coisa que me irrita, percebes? Prato. Porque eu não tenho maturidade para lidar. Indo ao limite, o que é que poderíamos fazer? Associar a cada piada uma espécie de documento que certificasse... Esta piada foi aprovada por um homossexual. Sim, sim, e houve várias assinaturas. Reunissem assinaturas de homossexuais, eles não se sentem ofendidos, estão em condições... E sempre que aparecesse um hater, tu mostravas o papel. Está aqui, eu posso. Eu posso fazer isto. Tipo a costilha da Aia. Arristeu um carinho. A cada piada, tu tinhas de ter um documento associado. Mas tu disseste piscina de merda do Instagram, mas tu conheces o oceano de merda que é o Twitter. É pá, conheço, mas eu no Twitter sou uma mera visitante. Eu só leio, estás a ver? Não escrevo. Já acho que vou dar umas cenas... É porque o Twitter... E digo-te, eu sou aquela totó que vai ao Twitter ver cenas sobre cripto. Nem sequer vou ver cenas de comédia. Eu sigo pessoas... Eu tenho um Twitter só para ver cenas sobre cripto. Ó, deixa-me lá pintar aqui o teu retrato. Delícias do Mar, cripto. Qual foi o outro take que me disseste há bocado? Tenho um cão. Tenho um cão. Ok, é só para saber. Não sei que retrato é que isso vai dar, mas... Depois também não sei. Supondo que há comédia no Twitter, se é perigoso... Perigoso no sentido é chato. É mais chato. É engraçado como houve aqui uma espécie de transição. Houve ali uma altura... É pá, o Instagram é uma rede social do bem. Aqui não acontece nada. Talvez foram as pessoas do Facebook que migraram para o Instagram. Agora o Facebook, 50 para cima, é que ainda estão lá muitas pessoas. Eu acho que o Twitter é outro mundo. Esquecendo agora os últimos dias... O Twitter é mais... A malta mais nova está no Twitter, não é? E também aquilo é uma verborreia, isso é um facto. Mas eu só ando lá de passagem e lá estão as cenas de nerds. Sendo que eu não sou nerd, vamos deixar aqui explícito. Não sei se isto é o termo. És uma espécie de olheira de nerds ou uma espécie de... Aquela figura, o ornitólogo, o observador de pássaros. Uma observadora de nerds, não é? Sou uma observadora de nerds que tem esperança de ficar, de enriquecer com os seus investimentos em cripto. E que me divirte com os provisos que aquela malta diz. Diz, ai, hoje está o vento, o Bitcoin vai descer. Pronto. Sempre não é assim. Nem entrei nesse mundo, não sei. Não entres, é um broco negro. Parece um fenómeno novo, mas no sentido em que aparece uma coisa nova. Há uma promessa de um futuro melhor. De repente vem tudo. Depois o ouro começa a bifurcar-se. Há muitas promessas lado a lado. Depois tornam-se concorrentes. Isto foi o que aconteceu mais ou menos. Na corrida do ouro, nos Estados Unidos, vai tudo. Mas depois o ouro fica só para dois ou três. Exato. E o que vai acontecer aqui também. Mas tranquilo, eu estou a tentar. Estou a tentar isso. E é sempre este fenómeno de... Há uma promessa qualquer de um futuro melhor. E o ser humano vai tudo. Portanto, eu comprei um Instagram. Eu perco que meus investimentos deram resultado. O senhor Mark despediu uma data de pessoas. Está triste. Saindo desse mundo estratosférico dos milhões e das criptos e das redes sociais. Por que raio? Se calhar não é um belo começo de pergunta. Por que raio? Pergunta, mas já que está, olha, vou deixar. A razão pela qual criaste, juntamente com Álvaro, os malandros. Sentiste necessidade de ter uma noite tua? Eu acho que é porque nós somos os dois masequistas. E achámos que o trabalho que nos paga as contas não chegava para nos ocupar o tempo. E que o facto dele ter mulher e filha também não chegava para lhe ocupar o tempo. E então, ah, vamos arranjar sarna para nos tossarmos. Isto, nós falámos disto já há muito tempo. Opá, aconteceu um bocado por acaso. Concei aquele espaço, foi lá, pergunto se o gajo estava interessado. Ele disse que sim. Mas estava-se a meter o verão. Que não é uma altura propriamente forte na comédia. E disse, ah, então depois falamos no fim de verão, blá blá blá. E ele falou, foi lá outra vez. O fulano disse que estava muito interessado. Ele veio-me dizer, olha, acho que isto é para avançar. E começámos, fizemos a primeira noite para ver o pé que corria, o fiche. Achámos que podia ser uma mais-valia. E sinceramente, seria uma mais-valia para nós os dois, para termos texto, tossarmos texto quando precisássemos. Tínhamos ali sempre, visto que somos nós, estamos a gerir, teríamos sempre aquele espaço disponível para nós. Achámos que seriam, pá, acho que espaços de comédia nunca são a mais. Acho que ele sente a mesma coisa. E achámos que podíamos criar ali noites engraçadas. Entre os dois conhecemos muita gente. E pronto, depois vão sempre aparecendo pessoas que a gente não conhece e para lhes dar oportunidade também. E pronto, seria mais uma noite em Lisboa. A juntar às outras que existem. Eu não acho que há já sim tantas. Pelo menos com regularidade. E a nossa ideia era criar uma coisa com regularidade. Tanto que o fizemos nesta primeira fase, quinzenalmente, mas nacionamos em 2023 para o acesso semanal. E foi por isso. Pronto, temos um espaço onde testar. E o resto do pessoal tem um espaço onde estar. Começaste com esse travo quase irónico das chatices das noites. Podes desvendar algumas das chatices para futuros aspirantes. E aqui é quase uma redundância. Para aspirantes organizadores de noites de comédia. Se eu soubesse disto, se calhar não me tinha metido. Não, ainda não. Ainda não. Também de só organizarmos duas. Quando eu digo isto é... Dá trabalho. Dá trabalho, não é? Tens de usar o teu tempo livre para ambos. Quer eu, quer ele, trabalhamos o dia inteiro. E tens de usar o teu tempo livre para... Primeiro trocamos mensagens um com o outro. A decidir o que é que vamos fazer. E depois gerir o que se passa na página. Depois, à medida que vamos avançando, vamos percebendo as coisas que vão ser necessárias. Nós no início achámos. Fiz, criámos uma página no Instagram e agora respondemos a tudo aqui. E depois eu percebi. Se calhar não. Se calhar temos de criar formulários e links e não sei o quê. Pronto, andei a criar essas cenas todas. Depois, até para não te perderes na maionese, por causa de tantas recebidas, tantas mensagens, perdes completamente. Há muitas solicitações? Ah, sim. É o que eu lhe dizia no início. Então, para uma noite, quantas solicitações... A pergunta está logo mal formulada. Por semana, quantas solicitações costumam receber? Olha, agora calumou um bocadinho. Mas ali no início, quando criámos a página e demos visibilidade, pá, por dia era... Por semana, não sei. Por dia éramos... Pai, não vais fazer, fazer contas. Por dia era um país... Por dia tínhamos para aí umas 10 mensagens sempre por responder. Depois há dias que não, nem há dias que tens menos coisas, tens sempre alguma coisa. Depois, qual é que é a questão? Tens as solicitações, tens de perceber quem é que são as pessoas, se as conheces, se não. Tentar perceber alguma coisa dali, até porque em alguns casos vais um bocado à chegada, olha, paciência. Já tínhamos as primeiras datas fechadas, por isso a nossa preocupação era criar noites com um alinhamento homogéneo, equilibrado, não homogéneo, mas equilibrado, e portanto andámos ali a fazer a ginástica para que fosse o mais equilibrado possível. E pronto, e depois era o que eu dizia ao Álvaro, pá, isto é ao nível de pessoas a quererem participar, está ótimo, ao nível de pessoas a quererem ver, se cadava vou atuar só para nós os dois. Mas pronto, não, depois tivemos sempre... O espaço é grande, mas nós temos tido umas casas... Foram só duas noites, mas uma casa razoável. Pronto, e o Álvaro dizia assim, epá, eu já atuei para três pessoas, eles também podem. E eu dizia, até já atuei só para comediantes. Foi bem divertido. Gostas de atuar só para comediantes? Não, não. Foi uma vez que eu fui para longe, quando cheguei ao sítio, só os comediantes é que estavam lá. Numa noite, imaginando que era no Comedy Club e aquilo estava bem composto, só que eram muitos comediantes. Gostas dessa sensação de estarem muitos comediantes? Isto desemboca quase numa pergunta paralela. O comediante é um bom público ou não? Não, o comediante não é um bom público. Se forem todos iguais a mim, não sou de certeza. Eu respondo isto por mim. Não é por maldade. Atenção, eu não estou a dizer, ah, soube especial. Não é isso. Eu não tenho mesmo riso fácil. E quando me rio, me baixo. Tipo, não sou muito expansiva. A não ser que seja alguma coisa que me deixe completamente... Bom, fora, eu e bato palmas, grito, faço tudo. Do episódio que eu ouvi, do Tinderella, aproveitar esta parte, está parado? Vai recomeçar numa terceira temporada? Olha, está parado. Nós gravámos um episódio da terceira temporada. Iamos gravar o segundo, mas entretanto deixámos tudo em pausa por motivos profissionais da Ana. E então está a marinar. Há de voltar. Começou a marinar. Houve lá uma parte em que Ana disse qualquer coisa. Eu sei que tem que ver com... Eu sei que tinha que ver contigo. Com as saídas no Tinder. Mas sei que tu te riste, que meia uma perdida e achei uma engraçada. Se queres te diga, não me lembro qual é que foi o último episódio em que tu assististe. Eu vi num Spotify. Deve ser mesmo o último. Não deve haver depois daquele. Salvo erro. Eu estava a tentar lembrar-me qual é que tinha sido o tema. Eram vocês duas? Mais um homem. Gostei muito. É uma pessoa que também vai participar no... Era ao menos Tinder mais amor. Sim, sim. Já agora, como é que isto começou? Disseste... Consegues ver alguma relação entre o palco... Como não entrei muito no Tinder ela. Há ali momentos de humor, mas não é necessariamente de humor. O tema tem que ver com o amor nos tempos das redes sociais. O digital, sim. O humor é componente daquilo tudo. É o que une todos os temas. Pelo menos foi a minha percepção. Tratar destes temas de forma muito séria, pois fica também estranho. É capaz de haver um ou outro episódio mais sério, naqueles em que lá saem que fizemos com peritos, com peritos, tipo as psicólogas e isso. São capazes de ser episódios um bocadinho mais sérios. Olha, eu posso dizer que em uma das vezes que gravámos... Quando eu te digo que há um guião, não é um guião no sentido do que é que nós vamos dizer. É por onde é que nós vamos em termos de perguntas e o esqueleto do episódio. Nunca houve nada forçado de aqui vamos ter graça ou aqui vais me ter uma laracha. Nisso nós, quer eu, quer a Ana, mesmo depois quando entrou o nosso Sgt. Piki, foi sempre com... Foi sempre tê-lo livre. Se quiseres uma laracha aqui e ter piada, diz. Tipo, isto é uma conversa de café e a nossa ideia sempre foi. Nós queremos que quando as pessoas ouvirem isto em casa ou onde quer que estejam, se sintam que estão numa conversa de café connosco. Pronto, a Ana já tinha esse formato na primeira temporada, que eu não participei, que ela fazia com outra pessoa, e foi esse formato que foi mantido. E o que tu ouves quando ouves os nossos episódios é hoje ter um particular de cada um. Tipo, eu naturalmente vou ser sempre mais palhaça porque, pronto, acontece, sai-me. E às vezes tenho-me a controlar porque apetece-me a dizer coisas que não convém, nem falar por cima das pessoas. E pronto, nunca houve aquela intenção do quero ter piada aqui. Não. Para mim era um assunto sério e queria só que fosse divertido para quem estava a ouvir. Sentes que o formato do podcast te ajudou em alguma coisa quando se viste ao palco? Neste podcast em questão, o humor não é a componente única. Mas sentes que ganhaste alguma coisa? Não, em termos de palco e do stand-up, não. Sinto que eu aceitei logo o convite da Ana porque eu sempre tive muita curiosidade em fazer rádio e nunca tive a oportunidade e o podcast pareceu-me uma coisa mais parecida. E eu já andava com a ideia de fazer um podcast eu sozinha e ainda não tinha... Eu sou um bocadinho procrastinadora. desculpa, ficar aqui também. É mais uma propaganda na lista ao lado das Delícias do Mar. Eu já tenho o desenho completo, não sei como é que eu agora faço. Cara, pronto. Digo-te já uma combinação improvável. Delícias do Mar e criptomoedas. Sou um douradinho da Iglo, na realidade. Tenho algum carinho pelo douradinho, pela Delícias do Mar. Não sei, nunca conheci ninguém que falasse com esse entusiasmo das Delícias do Mar. Eu não falei com entusiasmo, eu só disse que gostava de as comer quando estou fora de lado. Seja como for, tens uma ligação de proximidade com o Dizinho. Uma senti julgada. Não me digas que os limites do humor são as Delícias do Mar. O meu é, também luntei o seu. Agora eu disse uma coisa que não posso. Estás à vontade. Não, não, não estou, não. Podes dizer tudo. Às vezes os comediantes, por exemplo, dizem caralho. O quê? Não me digas que não se pode dizer caralho. Também era engraçado. Não, não é isso que eu ia dizer é que isto depois vai para o ar e as pessoas podem ouvir e tipo, eu não posso dizer o que eu ia dizer sobre os limites do humor. Não podes dizer? Não. Não? E entra a polémica. Paraquê é que fazemos um podcast? É que gerar polémica. Deixa-te lá. Deixa as pessoas se criarem a polémica à volta disso. Se algum comediante, por exemplo, fizer uma piada sobre Delícias do Mar, eu vou ver lá as respostas e está alguém com um perfil falso e já sei, olha, a Carolina está aqui chateoso e criou um perfil falso. Eu acho que não tenho grandes limites para o humor, se queres que a ti, eu acho que nunca me ofendi com nada. Eu tenho aquela postura que eu acho que é a postura que as pessoas deviam adotar, que é se eu não achar piada eu não rio, mas eu nunca vou ficar chateada, tipo, nunca fiquei chateada com nada. Não me lembro nunca de ficar chateada com uma piada. É que depois tem vários níveis. Ficar chateado já é indicativo de qualquer coisa. Depois é ficar chateada para o seguinte que é ires comentar ou criares uma espécie de matilha para tentar apagar aquele texto, aquele post, aquele comediante. Isso aí são vários passos que tens que dar. A tua vida tem que estar mesmo muito má para aquela piada que não tem peso nenhum. Vou parar o que estou a fazer. Vou parar a minha vida e vou canalizar toda a minha energia. Eu acho que a gente desocupada, sinceramente, e gente que se tem em alta conta, tipo. Tu não és assim tão importante, amigo. Não és. Não és Jesus Cristo. Nem a piada tem esse peso. Independentemente do tema da piada, o mundo não vai ficar pior ou melhor devido a esta piada. O mundo vai ficar igual. Há pessoas que acham que o mundo está no umbigo delas e está em órbita lá, entre a bola de cotão. Mas não. Pessoas que tens visto em palco e que tenhas gostado de ver nos últimos tempos? Pessoal do nosso circuito ou... Sim, é sim. Pós-teis Netflix. Podes ir para essas duas órbitas. Pós-muito grandes e pós-muito pequenos e pós-médios. Olha, há uma pessoa no nosso circuito que eu adoro. Para mim, é o melhor comediante que há neste momento. Acho mesmo que ele é muito, muito bom. Espero que ele tenha um futuro muito risonho na comédia. Espero que alguém o aproveite porque eu acho fantástico. É o Dago. Não sei se já o entrevistaste. Já, já. Pois tem muito de falar com ele. Ah, o Dago é maravilhoso. É maravilhoso como pessoa e é maravilhoso em palco. É mesmo espetacular. Acho que nunca ouvi ninguém dizer de... Ah, não gosto muito. É impossível. Porque ele é mesmo... Há várias pessoas que eu gosto muito de ver atuar. Parece-me até injusto dizer nomes. Então inventa. Inventa um nome qualquer. Pense, olha. A Marlene é ótima. E agora há uma Marlene que faz stand-up. Ih, ela falou de mim. Exato. Ela diz, ah, ela conhece-me. Já falei aqui do Álvaro montes de vezes, não é? Porque, pronto, diz que fazemos montes de coisas juntos. Pá, eu não gosto... Não é não gosto. Eu não sou fã do humor negro. Eu acho que ele o faz bastante bem. Acho que já tem ali uma persona em criação que... Em construção que se está a moldar muito bem. Eu já não o vi a atuar há uns tempos. Como tu disse, tive um bocado parada e não fui ver nem atuar nem nada. Aí, quando voltei a ver, achei que ele estava com uma atuação muito sólida. Um texto muito limpinho, bem limado e gostei bastante. Pá, e eu acho que há um monte de gente, assim, dentro do circuito que faz boas coisas, que faz... Pró, vou falar de mais uma mulher. A Joana Caldeira faz... Pá, dá sempre para rir. Eu já ouvi o texto dela umas 25 vezes. E... E acho-lhe sempre graça. Acho que ela é muito constante. E tu sabes o que é que podes esperar dali. E corre sempre bem. E é bom. E tem qualidade. Pronto, há várias pessoas... Sei lá, agora grandes. Deixa-me pensar. Já disse que gosto muito da Eliza, não é? Tipo, quer ser como ela quando for grande. Não preciso de ser loura. Posso ser só magra e boa comidiana. Ah lá, toda a gente... Eu adoro o Bruno Nogueira. Eu sou muito fã do Bruno Nogueira. Enquanto stand-up comedian ou enquanto humorista? No geral. Não me gostava de casar com ele também, mas acho que ele está bem casado, vou dizer. Pronto. Não, estou brincando. Acho que como humorista ele é muito... Eu acho que ele é muito completo. Acho que isso aí já engloba o stand-up comedian e... Até se calhar é injusto depois para os outros e se calhar põe em perspectiva até as nossas noções do que é que é um humorista e do que é que é um comediante e a comédia está assim com uns vícios de... Está muito centrada nela própria. Se um comediante faz uma série é centrada nele ou na vida dele. E o exemplo do Bruno Nogueira é de alguém que pensa nas coisas de outra forma. É até um bocado injusto pô-lo no mesmo sítio dos outros. Sim, sim. Perceba o que eu quero dizer. Ele no fundo está a perseguir aquela ideia do artista que está sempre à procura de qualquer coisa nova. Sim, eu acho que ele é extremamente criativo. E que o executa com sucesso. E uma coisa que por vezes apontam nele como um defeito, mas eu acho que é uma qualidade, rodeia-se sempre das pessoas certas. E isso é muito difícil. Por exemplo... Eu acho que o Bruno Nogueira é um bom exemplo de alguém que é bom a reconhecer talento. E eu acho que é por isso do docente que ele se rodeia das pessoas certas. Porque ele está sempre rodeado de pessoas talentosas. Concordo em partes, concordo em igual medida. Há pessoas que quando chegaram perto do Bruno Nogueiras o talento já era visível para toda a gente. Certo, mas ele não tem... Eu quando digo isto não é no sentido que ele os ajudou a crescer. É no sentido que ele não teve problema em pôr junto dele alguém que já teria mérito reconhecido e talento reconhecido. Ou seja, não teve medo de lhe mordesse os calcanhares que é uma coisa muito portuguesa. Eu acho que até há uma trajetória nisso que estás a dizer. É como se fosse cada vez para um plano secundário. Estava aqui a pensar, por exemplo, na Odisseia. Depois, terminando, por exemplo, na Sara. Ele está presente nas duas coisas. Na Odisseia é a personagem principal. E na Sara é só uma personagem que anda palo e aparece de vez em quando. Põe o projeto à frente do seu ego. É uma diferença. Haveria pessoas com boas ideias só que não conseguem, não têm o poder de atrair tanta gente à volta dele e depois é difícil. Isso também deve ter a ver com a essência dele como pessoa. Não é provavelmente... Sim, sim. Provavelmente alguém com quem é fácil lidar. E isso atrai. Quando estás a pensar na qualidade de um comediante também transcende a comédia. E se tu disseste que é importante, pelo menos a longo prazo, só o facto de ser pontual. Toda a gente tem falhas e toda a gente pode falhar de vez em quando. Mas quando é sistematicamente há qualquer coisa que quebra. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Seja numa relação entre comediantes, seja numa relação, vá à paisana que não envolve a comédia. Vais falhando, vais falhando, chega a um ponto em que a ligação quebra. A pessoa vira-se para o outro lado e pensa e pá, não é verdade. Olha, lembrei-me do último espetáculo que o comédio que fui ver foi o do Gilmário Vemba, o Temas. Quero ver o Gilmário. Pois vai, porque assim o Gilmário é maravilhoso. Ele é uma máquina. Já muita gente diz que ele é provavelmente o gajo atualmente na melhor forma. Eu acho mesmo que ele tem uma capacidade... Primeiro, ele é um comunicador nato. Ele tem uma capacidade gigante pela idade pública e isso ajuda muito. Grande parte, claro, que ele tem temas e claro que ele tem temas e claro que ele tem o alinhamento de piadas dele lá à frente dele, mas ele tem uma capacidade de improvisar e de fugir completamente do alinhamento de espetáculo dele durante uns bons 5, 10 minutos e depois voltar lá. Essa capacidade que ele tem é incrível. Ele não se perde. Ele é um excelente comunicador. Foi muito divertido. Já o tinha visto ao vivo no LCC, acho eu. Tenho ideia que uma vez... Sim, sim. Uma vez estava lá e ele tinha ido a um espetáculo qualquer e subiu e fez uns minutos e já o tinha visto, já tinha gostado. Agora, neste espetáculo em particular, foi muito chique. Aqui uma força, é um rapaz que está a começar. Está a perguntar o quê? Então, estamos falados. Queres acrescentar alguma coisa? Em jeito de remate? Olha, deixem as delícias do mar em paz. E deixem-me comer delícias do mar com a amada. Deixem-me. Não me julguem. Continuem a ir ver stand-up onde eu estiver. Não se cortem só porque eu como delícias do mar. E quem estiver na zona de Lisboa, siga a página de Instagram dos malandros da comédia. Exato. E a minha já agora também. Tu disseste é de 15 em 15 dias, não é? E agora temos espetáculo no dia 23 de novembro e depois vamos ter no dia 7 de dezembro e no dia 14. E depois devemos fazer uma pausa ali antes do Natal e entre o Natal e o Anovo porque pronto, o pessoal está muito focado em gastar dinheiro em outras coisas e não em estatáculo stand-up e voltamos em Janeiro. Ainda não há tradição de oferecer bilhetes de stand-up pelo Natal. Ah, eu ofereço imenso. Sim, não desde espetáculos, não é? Mas olha, por exemplo, este do Gilmário, o Temas, foi a minha melhor amiga que comprou-me a oferecer. Olha, filha. Só porque sim, só porque ela é uma querida. Não foi para nenhuma ocasião especial. Ela vai ouvir isto, vai ficar tudo bem. É verdade, ela ofereceu-me só assim do nada. Porque a nossa relação é extremamente longa. A nossa relação é mais longa do que a de alguns casais. E então, mais longa do que a dela com o marido dela, mas não interessa nada. E em princípio não vai haver divórcio entre vocês as duas. Já passámos a querer dos 7 anos. Já? Já, já. Esta amizade já dura há muitos anos, acho que já não é isso. Fico só se ela me trair. Excluindo os Estados Unidos, porque eles têm sempre celebrações para tudo e para mais alguma coisa. Mas não há celebrações no que toca à amizade. Se pensarem no casamento, há mil e uma bodas. Não, é triste, não é? Dizem que a amizade é a coisa mais bonita que existe. Ninguém celebra a amizade. Eu acho que ela depois de ouvir este podcast e ouvir tudo como um delícioso do marco aos lados, ela se calhar vai nos um lugar. Muito obrigado, caro linda. Obrigada a eu. Tchau. 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 Tchau.